Olha só, tem uma pessoa muito especial, lá do interior do Espírito Santo, mais precisamente São Gabriel da Palha, trabalha lá no Algodicago, e é aniversário dela, estou aqui para parabenizar, desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe muito, com muita saúde, muito sucesso, muito tudo de bom, e mandar um super beijo, mandar um beijo também para Patrícia, Patrícia, Tamo junto, curte aí com a Suelen nesse dia desse aniversário dela, vamos escutar muito Israel e Rodolfo, e essa música aqui também que vocês escutam direto, que eu sei, manda junto comigo, ô meu povo, Suelen, parabéns Suelen,